Salve rapaziada, e aí, tudo bem com os senhores ou as senhoras? Espero que vocês estejam estupentos Aí pessoal, no vídeo de hoje, mais um vídeo rapidinho aqui, ó Mais um box pra canui Dessa vez pessoal, eu comprei o moletom, ó Tava carimpando lá, eu sempre carimbo pessoal, essas coisas, eu procuro promoção Eu achei pessoal, esse moletom aqui, ó, 70 reais Com frete grátis Não sei se tá disponível ainda, mas se tiver, eu vou deixar o link aqui na descrição E esse moletom aqui pessoal, eu comprei ele no tamanho M Geralmente eu nunca comprei moletom M Eu sempre comprei P Só que dessa vez pessoal, eu arrisquei pessoal, meti o louco Eu comprei M Porque eu sei lá, eu queria um pouquinho mais largo e eu tô meio receoso pessoal Porque eu não sei se você viu meu vídeo anterior, eu comprei uma jaqueta Na canui também P E ficou um pouquinho grande Essa aqui eu não sei Será que vai ficar gigante em mim? Porque eu sou magrinho Então, se ficar grande, fica parecendo um saco, né Então Vamos ver pessoal, vamos acompanhar agora Será que eu me ferrei? Será que eu me ferrei? Vamos descobrir Só Só A entrega foi rapidona aí Aqui ó Canui pessoal, de vez em quando tem umas promoções Canui pessoal, de vez em quando tem umas promoções legais lá Ultimamente nem tanto, tá? Tô achando meio fraco lá, já foi melhor Aqui ó Esse moletomzão aqui ó Do Snoopy pessoal Olha que louco Ó Meu Deu tamanho dessa manca, rapaziada Caramba, meu bem Já vi que vai ficar grande Pior que não tá pra trocar, né Canui pessoal Uma crítica minha aí é você pessoal Se você Uma crítica minha aí é a canui Uma vez comprei uma calça, ficou grande ó Tentei trocar Mandei e-mail lá Ficaram, não me responderam Tive que mandar arrumar a calça Que não quiseram trocar Isso aí foi Foi fácil Encanui Enfim pessoal Ó Esse aqui tá o monitor aqui ó Aqui pessoal O moletom ó Aproximar aqui a estampa ó Estampa bem simples pessoal Bem fininha aqui ó 70 reais também né Agora vamos Colocar ele né pessoal Vamos ver Se fica largo Ou se fica bom Largo com certeza vai ficar né Então Já volto Aí Aí rapaziada Aí rapaziada Estava errado ó Não é que ficou bom Ficou um pouquinho Na verdade Ficou um pouquinho largo Aqui as mangas Tá vendo ó Mas mesmo assim pessoal Legal Valeu a pena pessoal Então pessoal Estava errado Não é que ficou bom Ficou legal Ficou estilo Ok deixa eu dar um Pegar aqui Dar um giro aqui ó Ficou tão óbvio Não ficou tão grande não Se vocês quiserem Se tiver disponível Então pessoal Vou deixar o link aqui Pra quem tiver interesse Em comprar Muito obrigado Quem assistiu Valeu Tamo junto Bem